Olá, bom dia! Eu sou Guilherme Códia da 7Cail Brasil, representante, agente comercial da Leopard e Catamarans, a marca americana dos catamarans feitos na África do Sul desde 2014. Estou aqui mais uma vez em Miami para apresentar esses barcos. E eu vou apresentar principalmente o lançamento mundial, que não é esse que vocês estão olhando, mas o irmão menor dele. Esse é o 53, um líder de vendas com fila para entrega até o final de 2023. Mas o lançamento mundial é esse aqui, igualzinho, só que um pouquinho menor, o Leopard 43, ou melhor, o Leopard 46, que substitui o Leopard 43. São catamarans a motor, como vocês estão vendo, como uma lancha, como um iate. Aquele 53 corresponde, em termos de área útil, tamanho, flybridge, cabinas, a uma lancha de 72 a 75 pés. E o 46 a uma lancha de 65 a 68 pés, podendo ter três suítes, sendo uma master, que eu vou mostrar, ou quatro suítes. Esse que eu vou mostrar para vocês era com o suite master, do proprietário. E um barco como esse é capaz de cruzar o Atlântico, e eu farei essa cruzada comandando o Leopard 46, casco número 12, que vai para o Brasil, vai para um proprietário brasileiro, e ele vai com quatro suítes. E, quem sabe, chances grandes de ele estar no Rio Boat Show de 2023. Bom, vou apresentar para vocês, esse barco tem uma, apresenta uma motorização de 370 HP Yammer, podendo chegar até 24,5, quase 25 nós de velocidade máxima, com uma boca total, essa que vocês estão vendo aqui, uma largura total de 7,34 metros, com um comprimento de 14,13 metros. ele desloca leve, aproximadamente 16,5 toneladas, aqui a plataforma, que é submersível, e já com o berço do DIN, o berço do bote. Os motores estão aqui, eu já vou aproveitar para mostrar, peguei um horário que não tem ninguém, para ter uma ideia, do espaço de manutenção, aqui ele abre com o auxílio dos pistões, escada, uma olhada na manutenção, espaço de manutenção, banco de baterias, esse é o Yammer 370, ele é uma construção simples, aqui embaixo, eixo direto, a saída do eixo, e muito espaço para manutenção, é realmente muito espaçoso, fácil manutenção, negócio bem clean, para fechar, nem bate, ó, fechou. Seguimos a Praça de Popa, então a gente tem, ó, isso aqui é legal, porque você tem acesso à plataforma, você não está colado aqui, no sofá, então você tem essa área para andar, que é um esquema muito parecido com veleiros, né, você abre aqui, deixa isso tudo aberto, as escadas são bem largas, a escada de acesso ao mar é muito bacana, porque tem apoio, é como escada de piscina, então é fácil subir e descer, e aqui, a área de Popa, os alto-falantes embutidos no teto, muita iluminação LED indireta, aqui, inclusive, a câmera, para ajudar na manobra, e o sofá em um largo, com a mesa, que pode ser essa de teca ou de fibra, uma grande área de apoio, está aqui o símbolo Robertson Cane, os catamarãs são produzidos na África do Sul, em Cape Town, já estive lá algumas vezes entregando barcos, e vamos rodar aqui por fora, grandes degraus, passagens bem largas, saída lateral, como um porta-ló, muitos pegamãos, o espaço aqui é gigantesco, o acesso é muito fácil, aqui a área que eu chamo de salão de festas, com ou sem os colchões, para se aproveitar essa área de sol, no caso, estão instalados, tem os colchões como solário, toda essa área em vidro assado, o barco está com um design totalmente inovador, o barco tem um acabamento, assim, incrível, e a famosa porta de acesso que a gente vai utilizar, que é uma marca registrada da Leopard. Vamos voltar e conhecer o Flybridge, reparem na facilidade que a gente anda aqui, principalmente com o barco em movimento. o acesso ao Flybridge, outra escada gigante, com degraus bem largos. Como eu disse, ele é praticamente igual ao seu irmão maior, o Leopard 53, só com uma proporção menor. Acesso largo, uma área de circulação gigante, área de cozinha molhada, água quente e fria, churrasqueira, geladeira, espaço para lixeira, itens de apoio, opcional para um ice maker aqui em cima, posto de comando, realmente duplo, dá para realmente passear aqui, a visão 360 graus, como de qualquer Flybridge, todos os equipamentos bem à mão, todos os equipamentos Raymarine, esse barco está, inclusive, com o Bolt Ruster, que fica no casco da esquerda, o casco de bombordo, controle do sistema de extinção de incêndio da casa de máquinas, rádio VHS à mão, muito espaço, aqui a companhia para quem está navegando e acompanhando a navegação desse barco, que pode a seis nós, a oito, a dez, a doze, a quatorze, a dezoito, seja como você quiser cruzar e economizar combustível, ou acelerar a dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, como uma lancha, e com aproximadamente trinta e cinco a quarenta por cento menos de consumo de combustível, do que uma embarcação que seja do seu tamanho, seria uma sessenta e dois a sessenta e quatro, sessenta e cinco pés, sessenta e seis até, então, uma eficiência bem interessante, olha o espaço que tem aqui, chama atenção para largura, altura, grossura dos assentos, acabamento, aqui é onde você coloca as cadeiras espreguiçadeiras, monta como você quiser, e um solário enorme para mais de duas pessoas, olhando a vista para o mar, o T-Top finaliza essa área com muita iluminação indireta, a gente não está vendo agora, obviamente, o fechamento pode ser feito completo, assim como lá atrás, daqui, vamos lá para baixo. Descemos, já mostrei essa área, mas, um pouco mais de detalhes, aqui até a iluminação está acesa, a Laura está trabalhando aqui, a Laura trabalha para a Moorins, para quem quer fazer charters, a área de apoio eu já mostrei, e agora, vamos entrar essa porta para aquele lado, essa para esse, sem degraus, e entramos, e já temos a cozinha, olha só essa geladeira, com freezer, com o ice maker, dispenser de água, é para querer vir morar aqui, pois é, alguém já celebrou, então, esse é o equipamento, que a gente vai navegar para o Brasil, em agosto, cruzando o Atlântico, aqui, tudo grande, máquina de lavar louça, de gaveta, forno, com programação, duplo, vitrocerâmico, essa área de apoio é bem grande, é bacana que colocaram as coisas aqui, mas do outro lado, a gente vai ver melhor, o escorredor, que é característica, então, você lava, aqui a cuba é muito grande, muito grande, móvel para ajudar, aqui é o filtro de água, você pode beber a água, dos seus tanques, outros que vêm, inclusive do desalinizador, se você tiver, e beber água aqui, olha só essa área de apoio da cozinha, com uma outra, um outro freezer, área para guardar copos, e olha só, aqui a área de apoio, então, aqui você pode ter N utensílios, a cafeteira, a torradeira, a sanduicheira, tudo aqui, tranquilo, todo aquele espaço de apoio, mais esse aqui, realmente, a cozinha está muito bacana, olha aí, muito espaço, e aqui embaixo, tudo que você vê aqui embaixo, é a área de storage, área para você guardar coisas, vou usar muito isso na cruzada, um overview, de quem está aqui dentro, ladeado por janelas, por todos os lados, janelas verticais, muito bonito, a visão lá de trás, muita iluminação indireta, e aqui nós temos a área de estar, que é sofá, a TV, que sobe e desce eletricamente, o segundo comando, que é opcional, mas esse está equipado, e o que vai para o Brasil também, então, você tem todos os, a replicação lá de cima, aqui embaixo, inclusive, o monitoramento do barco, o sistema novo de monitoramento, mais da área da sala de estar, é bem grande, para algumas pessoas, vou abrir para vocês verem, como é que é essa passagem, ela é vedada, então tem que ser bem fechada, então, essa aqui, então você sai lá da popa, cruza pelas laterais, ou, se você está aqui dentro, você cruza direto para a proa, e vice-versa, é muito bacana, então, está aqui a visão, lado oposto, comando, sala, cozinha, quadro elétrico, lembra que o barco tem certificação americana, e certificação europeia, é vendida já em todos os continentes, inclusive na Ásia, e na Oceania, vou fechar aqui, para não deixar o condicionado escapar, vamos começar, pelas suítes, do casco de bombordo, duas suítes, de casal, aqui a máquina de lavar e secar, banheiro, aqui o box, a cuba, aumentou-se aqui, a pedido dos clientes, para ter mais espaço, para lavar a mão e não molhar, então, a Leopard tem essa atenção, aos feedbacks, dos clientes, e aqui, entrei, a cama, que é bem larga, bem comprida, a gente chama de inilha, outro dia até falaram, não, é em península, para ter um acesso, também lateral, muita ventilação, iluminação natural, e tem vista para o mar, aqui, um grande maleiro, aqui embaixo, o Bull Thruster, bacana, cama grande, cama grande, duas portas USB de cada lado, armários, vamos para a suíte de popa, mesma coisa, acesso pelas laterais, um metro e noventa de pé direito, armários, cama grande, vista a popa, vista lateral, com a ventilação, está aqui, porta do banheiro, a trancada, devem ter guardado alguma coisa aqui dentro, esse banheiro está trancado, não faz mal, depois a gente vê, voltando, vamos a suíte master, no casco de Boreste, suíte do proprietário, começamos pela área de cama, mesma coisa, iluminação e ventilação lateral, iluminação na popa, até para segurança, uma cama enorme, com acessos laterais, caveteiros, armários, ventilador e ar-condicionado, armários, penteadeira, a TV, que fica embutida aqui, e se desloca para fora, para quem está na cama, mais armários, a porta de correr, que dá total privacidade, mais armários, com espelho, essa porta muito bacana, também de correr, de vidro, areado, jateado, cuba dupla, muita iluminação indireta, olha o detalhe, você liga aqui, você vai esquentar, para tirar, o embaçamento, está bom ou não? gostou? e acende a luz, bem bacana, bem sofisticado, iluminação e ventilação, um grande espaço, de circulação, aqui, bem grande, e entramos para a área íntima, banheiro, e vaso, com muita iluminação, e muita ventilação, perfeito? o box é bem grande, bem grande, para dar referência, e mais um maleiro, está até com o colchão da mesa, lá de fora, estou aqui dentro do, do box, e uma visão, das duas, dos dois perfis do banheiro, dos dois compartimentos do banheiro, e a suíte, maravilha? maravilha, saímos então, em direção à sala novamente, e fecho, o nosso tour completo, que teve até casa de máquinas, aqui no Leopard 46 Power Cat, o lançamento mundial da Leopard, aqui no Miami Boat Show, em breve, navegando em águas brasileiras, gostou? ainda há, unidades disponíveis, para entrega, entre 22 e 23, porque é lançamento, e as vendas, já estão acontecendo, o 53, também há disponibilidade, apenas para, o segundo semestre, de 2023, maravilha? então, se gostou, pode fazer contato, guilherme, arroba, setseil.com.br, setseil.com.br, agente comercial da Leopard, no Brasil, produtos que são, distribuídos, pela Master Marine, azul comércio, de produtos náuticos, um bom Miami Boat Show, a todos, espero que vocês tenham gostado, abraço! e aí